E aí pessoal do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui quem fala é o Quatrix E hoje pessoal, vim trazer hoje mais um vídeo do canal Exatamente o que vocês estão pensando Eu voltei praticamente pessoal E essa semana eu não vou trazer vídeo por causa que eu estou com problemas em negócios Problemas é na escola, sabe pessoal? É porque vai ser semana de prova, entendeu? E não dá, né pessoal? Quando é semana de prova, eu não... Como é que eu posso falar? Eu não fico muitas vezes jogando quando é semana de prova, entendeu? Então na semana que vem, é... Vai ser essa, vai começar segunda-feira Vai até segunda... Começa essa segunda a semana de prova E vai pra... Até... Até o que? Até outra segunda, beleza pessoal? Eu acho que eu não vou conseguir trazer vídeos pro canal, praticamente Mas depois de passar essa semana Eu trago mais vídeos com vocês Eu tava desaparecido mesmo pessoal Porque... Eu não tava trazendo muito vídeo, né? Mas bom galera, eu vim falar aqui hoje Sobre um novo vídeo aqui do canal Que é o jogo... É... Speed Simulator Ou melhor, Parkour Simulator, velho E esse jogo aqui, ele é... Ele é do Roblox, praticamente grátis, beleza? Vocês podem jogar lá de boa aqui Vocês... De boa vocês podem jogar Aqui tem... Aqui a função desse jogo é Tipo você ficar pulando, nada a ver KKK, zoeira Aqui você vai ganhar experiência Pra você correr mais rápido, né? Então vamos começar aqui o tutorial Esse jogo aqui Ele é da hora Eu gostei demais É porque você fica pulando Ah, e pessoal Eu vim trazer também outra notícia Eu acho que o Jailbreak Eu vou poder... Eu não vou poder parar Eu não vou gravar Jailbreak Porque... Véi, eu perdi minha conta lá Vocês lembram E foi muito difícil, velho De conquistar aquele dinheiro De um milhão, né? Na Look Game Vocês sabem como que era a minha conta Mas é muito difícil, pessoal É muito difícil Mas eu sei Mas eu vou trazer vídeo de Jailbreak Só que antes Eu quero muita ajuda de vocês Doam cofres pra mim Entendeu? Tudo Tudo que se estiver Doam pra mim Que eu tô precisando Ajuda Ajuda mesmo, pessoal Ajuda Preciso de... Ajuda muito Mesmo Beleza? Então bora aqui Então explicar Como é que funciona esse jogo Seguinte É... Existe esse race aqui Pra você postar com seus amigos Um racha Quem vai ganhar primeiro E se você ganhar primeiro Praticamente você ganha Send Experiência Certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu sou o maior rapidão Ó Zum, 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 zum Ó Pra vocês verem Ó Send Experiência Essas corridas valem Sem Experiência E você vai aumentar A sua velocidade Então vamos aqui no lobby Aqui é onde você nasce Aqui eles vão te mostrar o tutorial De como você corre Tudo mais O W, A, S, D Aí vocês estão vendo aqui O countryp É... Vocês vão correr aqui Normalmente Vocês estão vendo Ó Você vai dar velocidade Você vai dar velocidade pra vocês Olha isso Olha isso Que bacana E tem vários estágios Depois de dois mil é esse E vai assim Em diante Agora eu vou explicar Sobre as bolinhas É muito da hora esse jogo Beleza? Eu gostei demais Então vamos lá Amarelo É cinco de experiência E essa bolinha azul É dez de experiência Aqui você vai ter os obstáculos Mais difíceis de você passar Então é impossível Alguns, né? Alguns você conseguir Passar nesse jogo Né? Mas eu sei que tenha coragem Aí ó Abri o vulcão Aí finalmente Beleza Mas bora postar mais um racha Aqui com os caras Beleza? Ó Esse Gustavo já vai perder Pra mim Infelizmente Então bora lá Então Eu tava sumidão Então já voltei Já ó Zuzuzu 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 Pronto Ganhei Tá vendo? E pronto Vamos explicar as bolinhas Essa daqui ganha cinco de experiência A vermelha ganha cinquenta de experiência Essa azul de bolinha ganha dez A verde ganha vinte e cinco de experiência Beleza? Certo? Então pessoal É... Mas tipo Ah, eu tô enjoado de pegar essas bolinhas Se você não conseguir praticamente O jogo tem essas moedas aqui Que vai te ajudar Vinte e cinco Ó Tá vendo? Essas moedas aqui É tipo Sonic Entendeu? Essas moedas Aí tem aqui a de cinquenta A de setenta e cinquenta e de setenta e cinco Aqui Peraí pessoal Peraí pessoal Já volto um segundo Peraí pessoal Eu voltei praticamente É... O que que eu queria? Ah Tava continuando Você vai liberar de cada estágio Entendeu? Você vai liberar de cada estágio Ó Vamos postar mais uma corrida Que esses malucos aqui vão perder Tem alguns que é tipo de um bilhão Entendeu? Pessoal De um bilhão pra correr Olha lá Olha que velocidade Mano Não dá pra ganhar do maluco assim Entendeu? Pessoal E vocês perceberam algo? Isso daqui é animação de ninja Pessoal Olha isso Eu não cumpri animação mesmo Mas esse jogo já vem Já ó Ó Fica postando assim Ele já vem animação de ninja Pra você competir com os outros caras Então pessoal Eu abri um novo estágio De 15 mil Beleza? Então bora lá ver O estágio É bem por aqui mesmo Aqui ó É bem ali Então bora ver o estágio novo Que é de Vulcânio Pessoal Deixa eu arrumar Essa cadeia aqui Que tá me irritando Aí Pronto pessoal Agora Vamos lá Então bora Que eu quero ver Né É Então bora lá Então Deixa eu ver mano Nossa velho Que da hora Que da hora pessoal A câmera fica assim mesmo Tá pessoal Porque É normal Tá gente Eita Nossa É trollagem Pessoal Pula aqui Depois você pula aqui Pula aqui ó Você vai subir aqui em cima Entendeu? Como furar caminho Ah Sério Poxa Aí você cai aqui Você vai aqui Eita Eita Ah é pra lá pessoal Aqui Vocês vão por aqui Vão por aqui Ó Tem que fazer parkour aqui pessoal É muito difícil É muito difícil Meu Deus Meu Jesus Cristo É muito difícil Preciso de mais speed Pra conseguir Passar Daquele Super Jump Ai meu Deus Os caras ganham já Então bora voltar Então É Tem que seguir Essa estrada de azul Aqui Eu tô Ligado Aqui Pronto Aqui Aqui Gente Eu tô muito concentrado Então não dá pra Puxa Não Tá muito difícil pessoal Tá muito difícil Eu sei como é que é gente É muito difícil Mas é tipo o jogo mais difícil Continuando Pessoal Deu vontade de trazer Vlogs pro canal Entendeu Vlogs mesmo Tipo Ah Comprei esse negócio Tudo Sabe Né Mas Pessoal Eu voltei aí Praticamente Vai ter vídeo no canal Só sábado E domingo As Não Depende pessoal É todo domingo Porque eu gravo a sábado Edito sábado E posto No domingo Algumas vezes Tem sorte De eu Se vocês pegarem Um dia Alguma sorte Se vocês conseguirem É lógico De pegar eu aí Né Gravando Mas bom galera Eu vou pausar o vídeo E volto com vocês Pronto galera Voltamos então Praticamente É por causa do meu gravador Lembrem Que é 10 minutos Já chegou lá Então Eu consegui aqui Passar Desse estágio Tão difícil Da Do bagulho Entendeu Eu vou pegar umas moedas Aqui ó Isso daqui é bom Pegar lá Um 75 de experiência E assim Fica né Então bora lá então Agora vai Eu vou pegar 2 de 75 de experiência Peguei Vocês viram pessoal Eu peguei E vocês vão Liberando cada estágio Né Lógico Como eu falei Mas bom pessoal Aqui É Muita gente estava comentando Ah Quatrix Você voltou Praticamente Sim Eu voltei E também pessoal Vou gravar um vídeo De sobre Mandem as suas perguntas Por quê Porque eu vou trazer O vídeo aqui De Eu acho que é Quando eu chegar a 600 Ou 500 Chegar a 600 Eu gravo 4x responde Beleza pessoal Ou eu posso gravar aí Quando esse vídeo pegar A meta De De 50 likes Nesse vídeo Beleza Né E pessoal Eu queria falar também Sobre o vídeo lá De como fazer a render Parte 2 A render lá Eu vou trazer a parte 2 De fazer a thumbnail Beleza pessoal E vocês vão ver Quando Como vai ficar Esse resultado É lógico Né Então pessoal Então bora lá então É Né pessoal Eu sei como é que é A saudade lá Do 4x Pessoal Muita gente Estava sentindo Saudade de mim Então por isso aqui Eu vou postar Mais um racha E a gente para Com o vídeo Beleza pessoal E por isso Que eu voltei Praticamente Para o canal Crescer Beleza Eu Eu quero ser muito Ser um youtuber Um designer O meu sonho Na verdade É ser um designer De gráfico Sabe pessoal Mesmo Que eu gosto muito Eu ajudo As outras pessoas Que está com dificuldade Mas é claro Tem que pagar Né É Pessoal Mas para quem não sabe Quem eu sou Eu sou com a atriz Tá pessoal Seja Se você é novo No canal Tá Escreve no canal Ative o sininho Beleza Que eu Aqui Eu sou um designer De gráfico Se você quiser Entrar em contato Comigo Para pedir O banner Capa de vídeo Por o seu O foto De perfil Entre em contato Comigo No discord Que vocês vão lá E eu vou mostrar Para vocês É Vou mostrar Para vocês Os meus negócios Os meus Para quem não sabe Pessoal Tá vendo as thumb Do canal Que eu faço Essas thumb Eu que faço Beleza E Tipo Se quiserem uma Apenas 10 robux Beleza Eu mando a tabela De preço Para vocês Porque assim Não dá Também Para Porque vai que Confunde a pessoa Né gente Eu sempre Eu não esqueço Muito O número De quanto Que é De cada Coisa Porque assim Pessoal Eu tenho Muita coisa Para vender Eu estou Cheio de pedido Que eu vou Ter que fazer Agora Eu falei Para o pessoal Só esperar Um pouquinho Porque Para gravar Um vídeo Com vocês Entendeu É muito Difícil Ser um designer Mesmo Praticamente Para quem É designer Mesmo De Minecraft De roblox Outras coisas Sabe Do que Eu estou Falando E Ah Patrick Você aceita De que De pagamentos Bom Eu aceito Pagamentos De Paypal Mercado Pago E robux E gift card Da google play Né Lógico Custa Apenas Dez reais De gift card E no mp Também E paypal Beleza Pessoal E Tipo Como eu posso Falar É difícil Praticamente É difícil Ah Chegou Mas beleza Bom galera Eu espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Já se inscrevam no canal Ative o sininho Para seguir todas as notificações E me segue aí No roblox Também Dessa nova conta Beleza Espero que tenham gostado E falha Tchau